O plês, prefeito da Patife na área e se alagar é pena E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sirius Skylar Se não me engano, o oitavo da nossa série, pois é No último episódio aí, a gente se recuperou da enchente, certo? Porém, mano, rolou algum vírus cabuloso na cidade A gente morreu a porra, tá todo mundo morto nessa porra, gente Caraca, tem muita gente morta, mano Não tá entendendo porque que tão morrendo tanta gente, meu Deus Deixa eu ver aqui como é que tá a situação dos hospitais É, por isso que tá, porque eu posso curar oitocento e tem dois mil doentes, né? A galera tá bem doente mesmo E na verdade o crescimento descontrolado dessa cidade acabou causando isso comigo, né? E a parada é que eu vou ter que colocar mais hospitais E pra isso eu vou ter que aumentar os impostos, galera Sim, essa é a hora que a gente tava esperando Quer dizer, o meu plano B, né? A gente vai aumentar os impostos dessas bagaças pra 12 E das residências para 14 E quem quiser deixar de morar na cidade, foda-se Porque na verdade a ideia é realmente que diminua um pouco a população Para que eu possa tratar essas pessoas doentes Tem muita gente doente, tem muita gente morrendo Essa é a parada Vamos ver se a gente consegue aumentar o ganho da cidade Tá aumentando E eu preciso mandar mais um hospitalzão daquele lá, né? Lembrando que agora eu tenho mensalmente um empréstimo pra pagar E antes de eu crescer a cidade pra cá Que tá bem legal, tá bem planejadinho Vai ficar bem bonito esse lugar aqui Eu preciso cuidar dessa galera, certo? Muitas pessoas falaram pra eu destruir essa cidade, foda-se Mas eu não vou fazer isso Então deixa eu dar um gás aqui E vamos começar a colocar mais um hospital, né? Deixa eu ver como é que tá a situação da saúde aqui A saúde tá bem tensa nesses dois cantos aqui, certo? Eu não tenho dinheiro pra colocar mais um hospital Ele tem uma manutenção muito alta e tal E a capacidade aqui entre as pessoas Esse aqui é 100 Talvez eu colocando hospitais menores por aqui Seja melhor que eu colocar um hospital grandão por lá Porque vai ser mais barato Vai tratar as pessoas E eu impeço com que a doença se espalhe Certo? Vamos colocar um segundo desse por aqui Deixa eu só achar algum espaço por aqui Eu tenho que destruir alguma coisa, né? Essa é a real Beleza E a parada é essa, velho Eu preciso curar as pessoas O orçamento dos hospitais já tá bem altíssimo, certo? Já tá no máximo ali que eu consigo E agora a parada é essa, velho É correr e torcer pra galera não morrer Essa é a real Cadê? Vamos lá Tem 2.600... Bom, tá diminuindo o número de pessoas doentes Então a gente tá controlando a questão da doença Eu tive que aumentar os impostos O que foi uma loucura Porque as pessoas agora estão reclamando dos impostos Mas é aquela parada, mano Ah, quero me mudar da cidade Um abraço Faça as malas e vai embora, entendeu? Porque eu preciso de dinheiro dessas pessoas Pra manter mais hospitais Pra manter a cidade numa situação melhor O dinheiro tá entrando Eu acho que a gente vai conseguir resolver essa situação Acho que esse é o maior problema que temos atualmente E... simbora Vamos ver o que vai acontecer E algumas pessoas falaram Ah, pessoal, uma coisa O pessoal falou Ah, Patife A parada das vias tá errada na estrada que você fez Eu sei que eu gastei mais Mas eu realmente gostei Dessa obra arquitetônica que eu fiz Acho que ficou legal E algumas pessoas falaram Ah, o fluxo tá errado Mano, o fluxo tá certo Se liguem, ó Aqui tem faixas pra sair da cidade Certo? Sair E da outra ponta dessa bagaça aqui Tem faixa pra entrar Então tá certinho, mano, o fluxo Tanto dessa quanto dessa, ó Faixa pra sair, certo? E a faixa para entrar Então tá redondo Eu não entendi Porque as pessoas falaram que eu não entendi Ah, essas vias tão erradas Não tão, não Tão certas, jovem Meu Deus Meu Deus Bom, beleza Vamos dar um gás de velocidade então O dinheiro tá subindo E a questão da doença ali Da galera tá se curando Tá estabilizando Estabilizou Peraí, 2.400 Mas tá subindo e descendo Tá travado, né? Eu preciso colocar mais um grande hospital Essa é a real Dinheiro pra isso eu tenho? Não tenho, né? Eu preciso de 65 mil Lembrando que eu tenho o empréstimo aí Eu acho que o empréstimo já tá entrando aqui como despesa, né? 250 ao mês Vamos ver Vamos juntar a grana E vamos tentar colocar mais um hospital nessa bagaça Tem muita gente doente Nem mais tanta gente morta assim, né? É, né? Tá osso Mas vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Eu preciso avançar no tempo Essa é a real Preciso juntar dinheiro A arrecadação de impostos caiu bastante Então as pessoas estão indo embora E morrendo Caraca Olha o meu grau de perda populacional Muito alto, mano Muito alto Mas tudo bem Foda-se Deixa eu perder a população Foda-se Eu só não posso fuder tudo Mas eu posso perder uma parte da população E tá Agora entrei no vermelho Isso não pode acontecer Vamos redução de impostos de novo Jogo isso aqui pra 12 Isso pra 11 Isso pra 11 Preciso mandar o trator nos prédios abandonados Certo? Tem vários abandonados Vai vir gente nova pra cidade Essa é a parada Vamos lá Vamos fazendo a limpa, né? Quero gente nova aqui na cidade Gente saudável Gente disposta a estudar medicina Vamos ver Tem casa abandonada por aqui Mas não tô achando Não achei Nossa, aqui tem várias, velho Olha, se liga Eita, porra Indústrias, hein, mano Vamos limpar a cidade aqui Beleza? E eu preciso ficar de olho Na questão ali Ih, caralho Banei um negócio errado O prédio errado Foda-se Tá Tá populando de novo A cidade Mas o dinheiro tá lá embaixo O que é um desespero, senhor Um desespero Vamos ver se eu consigo estabilizar A economia de novo E as pessoas doentes Tem menos gente doente Isso é uma coisa boa Mas estão subindo Caceta Estou no obazu de novo Eu precisaria fazer mais nove hospitais Certo? Mais nove hospitais pequenos Mais um hospital grande Eu acho que do the job, sabe? Eu acho que é o suficiente Eu preciso tentar juntar 65 mil O número de doentes tá crescendo Voltou a duas mil pessoas doentes A população aumenta Aumenta o número de pessoas doentes, né? Essa é a parada Eu preciso construir mais um hospital grandão Eu queria evitar a necessidade de pegar o empréstimo O pessoal falou pra eu construir portos Porque aparentemente eu consigo vender minérios Portos e aeroportos Pra vender minério pelo chão e pela água Pelo céu e pela água e tal Mas tá foda, mano A situação financeira da cidade tá complicada Eu preciso resolver essa crise da saúde pública É a primeira etapa que eu preciso assim, né? E pior que tá crescendo, velho A população aumenta A crise na saúde aumenta Eu vou ter que ficar fazendo essa dosagem de pessoas E regulamentação de impostos e tal Porque não tem muito o que fazer, mano Aí, ó Vai dar agora Eu vou conseguir colocar o hospital E aí eu aumento os impostos de novo E aí as pessoas começam a debandar E eu estabilizo a questão da saúde, mano Essa é a real Demorou Hospital gigante Ah, onde? Aonde destroma só? Aqui Mas aqui não pode Ai, meu Deus Aqui dá? Não dá Aqui dá, ó Ahn Vai aqui, então Foda-se Demorou, então Capacidade pra curar 1.500 Habitantes doentes Tá descendo agora Quando sobrar 500 Em teoria tem que dar, né? Vamos ver Agora o aumento de impostos Se pá ou não Vamos segurar Vamos segurar Vamos ver o que vai acontecer Caralho Tá aumentando o número de doentes, porra Que merda É por causa da água, velho A água tá ok, mano O pessoal fala que tem micróbio na água Mas tá ok a água Colocar uma caixa d'água aqui, né? Tipo, sei lá Mano, que pênis Vai Electricidade agora tá faltando aqui Na porra da caixa Pra cá Ok Dá um gás, filho Cadê a questão da saúde de novo? Tá diminuindo? Tá diminuindo Tá diminuindo E a barrinha verde Vermelha tá diminuindo também, ó Ó, o pessoal tá reclamando da tubulação Eu não entendo essa parada da tubulação A minha tubulação é boa, velho É a melhor que tem Não tem melhor que isso, cacete Não dá pra entender, sério A parada d'água não dá pra entender Simbora Vai, saúde Tamo estabilizando? Não tamo Deixa eu colocar mais um hospitalzão, velho Que desespero Tem umas regiões meio tensas aqui Nossa, eu tô com muito hospital Sério, eu tô com muita clínica E a cidade tá crescendo mais, brother E a... Ai, cacete, viu? Mano, tá foda Eu não sei se a porra do zumbi Tão levantando Os mortos tão levantando E passando zumbi pra galera Porra Tá, aparentemente tem algumas coisas incendiando por ali Não tem questão de saúde por ali A questão de saúde está aqui nos bairros mais residenciais Aparentemente tá estabilizando Não dá pra saber, velho Eu precisava de mais um hospital grande pra estabilizar 100% É, mano, é só o problema da saúde que eu quero resolver nesse vídeo Nem que, mano, eu gaste o vídeo inteiro pra resolver isso Eu preciso resolver, velho Precisa colocar mais um... Eu vou colocar pequenas clínicas agora Eu não vou colocar mais um hospitalzão, não Porque, tipo, ó Tem uns picos, tipo, aqui, tá ligado? Sei lá Caralho, mano Não cabe lugar nenhum essa porra Aí, beleza Demorou Mais uma clínica Desabriguei umas pessoas ali Aumentei a capacidade de cura Ai, vamos ver Estamos chegando a 3 mil pessoas Qual a minha próxima meta? 16 mil Se eu montei assim, eu bato a meta, né? 16 mil e o dinheiro tá entrando Então é um bagulho razoável Questão da educação Como é que tá? Fundamental, mais ou menos Médio E universidade, ok Vamos colocar, então, umas escolinhas de ensino fundamental Que são as escolinhas primárias, né? Cara, eu não vou... Muitas pessoas falam Ah, destruiu a cidade Começo do zero Não vou, velho A cidade sem nome vai crescer, jovens A gente vai recuperar essa cidade aqui Por mais difícil que seja, velho Mais uma escolinha aqui, ó Demorou E cadê? Mais uma pequena clínica Eu vou fazer também Estamos quase batendo ali a marca Com o amarelinho, pelo menos, já é razoável, mano Vai, mais uma dessa Bora, mano Orçamento tá lá no alto Com educação e saúde Mas deixa eu ver Orçamento e educação Dá pra aumentar um pouco, né? Bora pra 130% Beleza Ahn... Eu acho que vai melhorar aqui pras pessoas Vamos lá Quase 65 mil de dinheiro Eu acho que talvez eu nem precise colocar mais um hospital grandão Talvez só manter do jeito que tá Vamos fazer as contas Se eu colocar 3 hospitais desse aqui Eu bato a meta ali Ahn... Mas é mais caro do que um desse, né? Não, 3 vai dar 1.200 de manutenção 30 mil Mano, eu vou colocar 3 clínicas Foda-se Vai ter uma clínica por rua, ó Vai ser bonito aqui, velho A cidade vai gostar, vai gostar Saúde, pelo menos, é um bagulho que eu não vou mais Me arriscar, velho Não, pelo menos, nesse lado da cidade, né? O que me fudeu foi aquela grande enchente de 2020, né, velho A grande enchente de 2020, ela quase quebrou minha cidade no meio, brother Mas a gente aguentou, galera Juntos Com a dica de vocês nos comentários A gente superou a maior crise que essa cidade já viu, rapaz Só falta uma clínica Uma clínica O nível das residências estão melhorando A cidade tá crescendo A gente tá quase estabilizando a questão da saúde Jovens, vamos lá Aqui embaixo não tem clínica Vamos colocar uma por aqui, então Por aqui, por aqui, por aqui Vamos lá Aê, garoto Estabilizamos Agora é só as pessoas não ficarem mais doentes Caralho, vamos lá Vamos lá, time Vamos lá, time Eu acho que vai dar, hein, galera Eu acho que vai dar Tamo quase estabilizando Tá estabilizando essa bodega Serviço funerário Caralho, tem mais gente morta do que eu aguento carregar também, cacete Vamos lá, construir mais um cemitério Aqui nesse canto da cidade é legal É, beleza E mais um crematório do lado, certo? Ah não, cemitério não O que tá fodendo é o crematório, né Preciso de mais crematórios Aí, boa Coloquei um crematório Já resolveu a situação ali Beleza E agora Vamos ver então A questão da saúde A questão da saúde Serviço funerário Tá arredondando, ok Tá aumentando o número de mortos E o serviço de saúde também Caraca, velho O bagulho não estabiliza nem fodendo Vamos lá Os cemitérios estão ok Eu preciso realmente de mais clínicas de... Mais crematórios, né Crematório é pequenininho É de boa de construir Dá pra colocar mais um aqui, ó E as pessoas espalham as cinzas Por onde elas quiserem Foda-se E um aqui, ó Não Aqui? Aqui, foi Beleza, galera Então Crematório ok A questão da água ainda é um problema Que eu não sei resolver direito O pessoal falou que aqui tava sem energia Mas não é não Isso aqui é um poste que tá solto Aqui na barata Na bagaça aqui de tratamento tem energia Beleza Financeiramente estabilizados E impostos mantidos numa média razoável Cidade crescendo Vamos bater a meta de 16 mil moradores, né Pra virar uma cidade grandiosa, jovens E a gente vai liberar a usina e tal Eu posso começar a pensar em pagar aquele empréstimo lá Cadê o empréstimo? Pode pagar, foda-se Não quero mais empréstimo! Garoto! Que da hora, né, galera? O que é esse aqui? Olha o hospital, olha o hospital! Vamos ver o trânsito, como é que tá Ah, outra coisa O pessoal falou que com relação ao trânsito Eu não preciso me preocupar, não O pessoal falou Porra, Pati, você fica mó em choque com o trânsito Tipo, meio que foda-se, tá ligado? Caralho, se liga isso aqui, velho Caraca, as pessoas desesperadas, velho Olha, olha Eita, porra Ah, velho, foda-se Eu não vou ficar encarando com o trânsito, não, mano O trânsito eu vou ficar maluco O pessoal falou também que dá pra evoluir estradas No The Sims até dava Aqui eu não sei No Sim Sítio, né No Sim Sítio até dava Aqui eu não sei se dá Deixa eu testar Não dá, ó Não dá pra evoluir, não Deixa eu ver Teria que ser, mano Teria que ser aquelas estradas cabulosas, né, velho Senão o bagulho não vai dar certo nunca Aí, ó Não dá espaço Não tem o que fazer, não, mano Trânsito aqui na cidade vai ser um caos Porque ela foi mal planejada Essa é a parada, entendeu? Então foda-se Tá, eu preciso limpar espaço aqui na construção Incendiada Tem fábrica abandonada por aqui também E a questão da saúde, estabilizou ou não? Ainda não, né Eu preciso colocar mais uma clínica ou mais um grande hospital Mais uma clínica eu acho que é suficiente Vamos tentar Deixa eu ver, ó Tem uma aqui, 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 aqui Aqui não tem nada Então vamos colocar por aqui, ó Até porque a situação da saúde ali é bem tensa Ó, tenho capacidade de cura pra dois mil E dois mil habitantes doentes Se eu fizer mais um Eu ultrapasso a minha capacidade Na relação de, tipo, de número de pessoas doentes Então acho que eu vou mandar mais uma Por onde? Por este bairro daqui, ó Vê se cabe por aqui, ó Beleza Mais um ali Mais pessoas saudáveis em teoria 2.100 de capacidade E duas mil pessoas doentes Vamos aumentar aqui a velocidade Porra, mas tem muita gente ficando doente, velho Que merda Que merda Vamos ver se tem alguma política pra resolver essa questão das pessoas doentes Deixa eu ver Políticas Uso de água Corte o tempo de banho pela metade Blá, blá, blá Não Impostos, não Planejamento da cidade Cara, eu preciso realmente Dar um jeito com a questão da saúde das pessoas Eu não sei o que pode ser Eu não sei como resolver, pessoal Porque as pessoas estão ficando muito doentes, galera Então se vocês souberem Se vocês imaginarem do porquê que isso tá acontecendo Por gentileza Deixem nos comentários Porque eu absolutamente não sei mais o que fazer Eu não sei mais Serviço funerário tá ok É a questão da disponibilidade, não É a questão da disponibilidade Mas as pessoas estão ficando doentes E elas estão falando que é por causa da água, velho Só que a água até onde eu vejo, mano Não tem problema, tá ligado? A não ser que eu tenha que, tipo, sei lá Puxar o encanamento unicamente daqui, tá ligado? Mas não faz muito sentido, mano Eu queria realmente saber o que eu posso fazer Com relação à saúde das pessoas Porque não faz muito sentido Deixa eu ver aqui no meu conselheiro Não É, não sei o que fazer Foda-se Será que é por muita poluição? Será que é o quê? Não sei, galera Por favor, eu conto com o comentário de vocês Pois é isso que faz com que a série continue Com aquela cidade Continue crescendo, né, galera? O trânsito aqui tá um caos Olha como as pessoas andam Mas as pessoas têm que parar de andar de carro, velho Essa é a real Se elas não pararem de andar de carro Vai sempre ser um caos, mano A questão do metrô Eu ajudei já Ó, tem metrô pela cidade inteira Eu posso colocar mais umas estações Mas a princípio Eu já fiz minha parte, né Apesar que não Isso só chega nas pontas Não precisava fazer uns metrôs mais centrais Tipo Por aqui assim, né Aqui assim, ó Vamos ver Onde mais eu posso colocar metrô E incentivar as pessoas a usarem metrô, né Tipo aqui assim Vamos ver E agora eu vou tentar ligar os túneis Um pra cá E um pra cá Aí esse aqui Pra cá Pra onde? Isso aqui Não dá pra ir pra cá Que bosta Pra cá, beleza Esse aqui Pra cá Ok Aí cria as linhas, né Tem que clicar nele Clicar no outro E clicar nele Clicar nele Clicar no outro E clicar nele Beleza Aí aqui Clica 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 aqui E clica aqui Beleza Mais linhas de metrô pela cidade, homens E aí a parada é que eu tenho uma política aqui Que é a política de banimento de... Cadê? Banimento de... Cadê? 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 Ué Ué, galera, perdi a bagaça Banimento de tráfego pesado Efetue o banimento de veículos pesados na área Primeiro verifique se há rotas opcionais Para as empresas da cidade que precisam receber entregas Cara, a parada é só... Opa, tô com o meu alarme aqui, pessoal A parada é só essa mesmo, né Mandar, tipo, se for isso aqui Ah, mas eu não sei, jovens Honestamente, eu não sei Ou eu posso tacar, mano Transporte público gratuito, né Eu quero tacar transporte público gratuito em tudo Essa é a real Será que eu tenho que fazer por bairro? Ou eu posso fazer, tipo, pela cidade mesmo, assim? Deixa eu ver, se eu clicar aqui, por exemplo Política Transporte público gratuito nesse bairro Aí, ó, no parque do ápice aqui Política Ó, todos tem Acho que todos tem Deixa eu colocar transporte público na cidade Gratuito, né? Então deixa eu dar um gás Vamos ver o que vai acontecer aqui É, o trânsito aparentemente não tem muito o que se fazer Olha o caos que tá isso aqui, ó Tá louco Tá, a questão da saúde Eu não sei o que fazer Eu acho que a gente tem o que fazer Mas eu não sei o que fazer Talvez construir mais um hospital Não sei Eu tenho muita gente doente, cara Pra não ter batido nem 15 mil pessoas Não, vai, 16 mil pessoas 2 mil estarem doentes é muita gente, velho Beleza E avançamos Para a cidade grandiosa, jovens Pois é A próxima etapa agora é de 26 mil A gente vai conseguir liberar o porto aí Que é o que o pessoal falou pra eu fazer o transporte É, venda de coisas e tal A gente vai virar uma metrópole A cidade voltou a crescer Estamos crescendo consideravelmente Eu não estou a fim de crescer mais essa cidade Eu quero estabilizar ela Pra eu poder começar a criar essa aqui Certo? No próximo vídeo eu trago um planejamento de ruas Provavelmente eu vou cortar ela com essas estradinhas aqui Aliás, é uma coisa que eu já posso fazer, né? Fazer os quarteirões bem planejadinhos assim, ó Tipo assim Acho que isso vai me ajudar Ó, daqui até assim, ó Trânsito, mano Vai ficar irado aqui, né? Pelo menos isso não vai ser uma dor de cabeça Ó Eu acho que ali eu dei um espaço que eu não precisava, né? Tudo bem Tentar ganhar o máximo de espaço aqui Olha aí, jovens Uma cidadezinha toda assim, hein, velho Aí nesse aqui eu faço assim, ó Pra ficar um xadrez Ah, leque Que foda, ó Demorou A gente tá terminando aqui o planejamento da nossa outra cidade, né? Tô investindo pesado porque eu quero crescer pra cá agora Aí, leque Aí, leque Demorou, ó Ficou estranho, ficou tortão, mas foda-se As pessoas aqui vão morar com qualidade, velho Aqui vai ser uma cidade de luxo, molecada A gente vai meter só os bagulho de rico aqui, mano Demorou Aí faz um bagulho aqui, ó Tcharam E um bagulho aqui Tcharam Ha, leque Da hora Ficou da hora E aí eu posso fazer tipo a área industrial pra cá, tá ligado? Não sei Ah, posso tacar grandes prédios aqui A gente vai pensar ainda Vamos pensar o que a gente vai fazer por aqui, jovens Mas, ó Tá bem planejado Bem arborizado e tal A parada é que aqui vai ser um pico de luxo, mano Vai ser um pico inigualável Demorou Energia Eita Energia tá começando a virar uma crise de novo, né? Eu não posso fazer ideia elétrica nunca mais Ah, óleo combustível é uma boa E tem também a de usina solar Puto Usina solar A cidade vai ficar insana, né, velho Acho que eu vou fazer usina solar aqui, ó Eita Vai ser irado, né? Beleza, pessoal Então é por aqui que vamos terminando mais esse episódio bem longo, né? Mais um episódio bem longo aí de series Skylines Eu acho que a questão da saúde já está estabilizando Mas eu queria dicas de vocês sobre o que eu posso fazer aqui Pra resolver a situação de saúde dessas pessoas, tá? Porque ainda tá tenso Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra que vocês continuem avaliando A gente tá batendo muitos likes por vídeo E é isso que faz com que a série continue sem sombra de dúvidas, tá? Eu apoio de vocês também porque é o fato de que o jogo é muito foda Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter deixado esse vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!